Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu vou falar de uma vibração que entra em uma frequência indesejada que se você algum dia se envolveu com esse sentimento, com essa vibração e não fez a quebra e não reconciliou-se isso pode ser a possível causa da escassez na sua vida, da morte imperando na sua vida se você ainda não é inscrito aqui no canal e se você veio aqui pela primeira vez e é o primeiro vídeo que você está vendo do meu canal eu te aconselho, primeiro que você se inscreva para que você possa receber os outros conteúdos e em segundo lugar você precisa maratonar os meus conteúdos aqui é uma verdadeira faculdade de ensinos, além do que você encontra aí na rede de forma gratuita, né? aproveita que é forma gratuita bom, vamos lá qual é essa frequência que você pode estar se envolvendo ou já se envolveu em algum momento da sua vida e que hoje está trazendo uma, digamos que um reflexo indesejado na sua vida bom, se você já tentou de tudo, se você já faz tudo que se falam aqui na internet já consultou com terapeutas pessoas que podem se direcionar e faz tudo que te enviam, tudo que te mandam, tudo que te orientam e tem algum problema aí nas suas áreas, né? da vida em todas as áreas eu vou falar hoje essa frequência e vibração, ela atua em todas as áreas e qual é a frequência que eu estou falando aqui já para te dar um norte do que a gente vai falar a frequência da morte hum, eu sei que a gente precisa sempre estar trazendo aqui vida, alegria, entusiasmo, sonhos, realizações, conquista, alegria, paz mas existe uma frequência de morte que impera na vida das pessoas na maioria das pessoas, principalmente se elas já passaram por esse momento que eu vou te falar agora eu acredito que sei lá, não vou chutar aqui a porcentagem mas muitas pessoas já entraram nessa frequência de morte por não vigiarem os sentimentos os pensamentos e também o que elas dizem tá? como é que eu vou identificar essa frequência de morte na minha vida? justamente com mortes mas antes eu vou falar o que você pode ter feito ou se você já fez ou se não fez para você não fazer e se você conhece pessoas que falam do jeito que eu vou falar aqui envia esse conteúdo para essa pessoa ela precisa urgentemente se alinhar com a vida e se alinhar com a frequência das realizações eu sei que eu e você podemos passar por altos e baixos na nossa vida e essa é a lei natural da vida nós não viemos aqui para viver em um mar de rosas e rosas que não tenham espinhos se tem rosas as rosas tem espinhos e a lei da polaridade de se existe o quente há o frio se existe o alto há o baixo então assim sempre há um oposto em todas as frequências e vibrações em todos os sentimentos olha tristeza qual é o oposto? alegria e riqueza qual é o oposto? então a gente vai sempre sabe que tem o oposto e eu sempre ensino você aqui a focar no positivo naquilo que é bom não focar no negativo e inclusive esse vídeo não é para você focar no negativo é para te instruir para você sair dessa frequência tá? e às vezes quando você passa por um sistema de baixa principalmente emocional onde você se encontra num buraco sem fim no vale mesmo a bíblia fala de momentos de vale e a gente vê várias passagens inclusive do rei Davi falando dos momentos de depressão de vale inclusive em locais que ele realmente pede a morte ele fala Deus me leva ou para que viver se eu estou aqui desse jeito é melhor a morte então essa é a declaração que você nunca deve fazer e que eu tenho quase certeza não vou filmar 100% porque são milhares de pessoas que me acompanham aqui na internet então eu mas se você é essa pessoa conserte aí a sua vida o seu altar conserte as suas emoções porque em algum momento da sua vida pode ser por estado depressivo que você passou pode ser por estado emocional de decepções que você passou quem sabe por uma traição quem sabe por uma perda de negócios falência de negócios dinheiro que você teve prejuízos que foram muito pesado para você e você pode ter dito assim senhor eu peço a morte me prepara e me leva eu já vi muita gente dizer assim Deus me prepara e me leva eu já ouvi muita gente falar assim e momentos que a pessoa diz assim eu pedi a morte para Deus e você pode pedir a morte para Deus de várias maneiras você pode simplesmente estar num momento lá de aflição e dizer assim eu prefiro morrer do que viver isso aqui você pediu a morte bom outro exemplo um exemplo bem bem que não de repente não aconteceu com você mas acontece em algumas famílias quando a mãe ou o pai não concordam com o relacionamento da filha seja por qualquer motivo seja porque o cara é mau caráter ou seja porque é de de classes sociais diferentes os pais ou a mãe ou o pai diz assim eu prefiro a morte do que ver você casado com essa pessoa eu prefiro morrer do que ver você assim assim e já teve pessoas que pediram a morte quando uma pessoa se converte para uma religião ou outra ah se você se tornar isso eu prefiro morrer você não é mais meu filho e diz assim pra mim você morreu e além de pedir morte e ainda lança morte na vida do filho eu não sei quais são as situações que você tem passado na sua vida ou que situações que você já passou de repente você pode até ter declarado isso tipo assim uma separação por exemplo que o cara ou a mulher te abandonou ou te traiu você diz assim você pra mim morreu você pediu a morte ainda que você pediu a morte pra essa pessoa você solicitou essa frequência e nós falamos aqui que tudo que você envia para o outro volta pra você multiplicadas vezes a lei da semeadura a lei do retorno tem diversas leis que respaldam esse conceito de que você envia para o outro volta pra você então se em algum momento na sua vida você disse assim você pra mim morreu ou eu peço a morte eu prefiro morrer do que viver assim e aí você está me ouvindo uau você não morreu olha que interessante será que você não morreu vou deixar um incógnito aqui bom irmão eu estou te ouvindo eu lembro que um dia eu pedi a morte pra Deus quando eu estava num processo depressivo num processo de luta numa traição e tal quando a pessoa fez tal coisa pra mim eu mandei eu preferi ele morreu mesmo pra mim ela morreu mesmo pra mim mas eu estou vivo estou aqui te ouvindo será mesmo que você está vivo ó como é que nós podemos identificar essa vibração de morte na sua vida ainda que você esteja me olhando aí inteirinho né às vezes não tem nem doença ainda né o que que você pode fazer pra identificar como estão os seus sonhos quando eu estou frente a frente com uma pessoa ou indiscipulado ou em terapia né que eu também trabalho com terapia ou dando conselhos ou em uma mentoria vou falar nisso vem pra mentoria eu despertar quando a gente está próximo a gente pergunta como eu estou fazendo pra você tá tem esse vídeo como uma terapia ou uma mentoria não é um vídeo de youtuberzinho na internet dando dicas né embora meu canal se chama dicas meu irmão né eu estou te dando chaves pra você abrir a prisão da morte que te prendeu até hoje a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus e ele pode abrir pra você essa cadeia da morte prisões de morte a bíblia diz em cita um trecho assim prisões de morte me cercaram cadeias da morte vale da sombra da morte poder da morte e da vida estão na língua e o que bem utiliza come do seu fruto Deus diz eis que coloco a sua frente a vida e a morte escolhe pois a vida a bênção a maldição escolhe pois a maldição quando você se depara com cadeias de morte com vale de morte com sombra de morte você consegue identificar isso na sua vida embora você ainda não esteja não capotou fisicamente vibracionalmente agora anote isso por favor se não você vai depois sair desse vídeo eu quero esquecer vibracionalmente falando energeticamente falando frequencialmente falando você está envolvido por sombras de morte o que são sombras de morte vale de morte vibrações de morte e aí você tem morte de sonhos você tinha um sonho de viajar para um determinado lugar e em um determinado tempo da sua vida você parou de sonhar identifique aí algo que você queria muito mas por uma decepção aqui uma decepção ali você simplesmente não tem mais esse desejo morreu morreu esse desejo então esse sonho esse desejo que você um dia teve e que hoje está sepultado no seu inconsciente quando se fala disso você diz não tenho mais esse desejo eu já disse isso várias vezes sonhos meus que morreram sonhos que morreram tem até uma música cristã que diz sonhos que foram embora os sonhos que morreram isso é uma maneira de você identificar se você está em uma vibração em uma sombra em um vale de morte uma outra questão que você pode ver seu relacionamento como está faz uma anamnésia faz de conta que você está comigo aqui frente a frente no meu estúdio ou a gente está conversando tomando um cafezinho quem sabe um dia diz aí gostaria um dia de tomar um cafezinho comigo e a gente conversar sobre esse assunto especialmente como está o seu relacionamento quando você idealizou o seu casamento o seu matrimônio como era que sonho você tinha que anseios vocês dois tinham tem ainda como está será que vocês sonhavam em uma família perfeita em ter 3 4 5 filhos e tantas empresas no início era aquele sonho maravilhoso mas hoje você diz não consegui não era para ser e você só tem aquela dor sabe aquela dor que você sente quando você lembra de um sonho de um projeto e só sente aquele é o sonho do luto a sua mente inconsciente está em luto vibracional a sua mente inconsciente está em luto energético a sua mente inconsciente está em luto de energias e vibrações eu acredito que esse tipo de conteúdo você não vai encontrar principalmente gratuito aqui na internet então eu já vou te pedir o like dá um like para mim aqui vai vamos cooperar aqui é um pagamento bem bem legal não é pagamento imagina e comenta aqui abaixo o que você está achando desse conteúdo tá bom aproveita já e compartilha também faz esses três C's curte, comente compartilhe então você pode estar vivendo em uma energia de morte em um decreto de morte que às vezes você mesmo disse eu prefiro a morte Jesus disse Deus disse Jesus também mas é não está no novo testamento escolha a vida eu coloco na sua frente a vida e a morte aquilo que você escolhe o que você escolhe ah eu prefiro morrer então pedi pedi e dá-se-vos buscar e encontrar você está buscando a vida ou a morte ah Deus me mata pedi pedi e dá-se-vos-á tudo o que você pede recebe tudo o que você busca encontra e tudo o que bate a porta vai se abrir então esse é um insight que eu quero despertar na sua mente aí você olha para tudo na sua casa mofo é um indício de energia de morte o mofo ele vibra na mesma frequência da mosca mosca ela está muito ligada a potrifiação a decomposição se você vê muita mosca entrando na sua casa sem necessidade sem cheiros aparentes você fala poxa tem uma coisa errada será que tem algum bicho morto aqui não é assim que você fala nossa que monte de mosca será que tem algum bicho morto aqui tem qual é o bicho o seu sonho qual é o bicho que está morto aqui o seu relacionamento qual é o bicho que está morto aqui as suas finanças você consegue um dinheirinho e de repente sempre na pobreza sempre na escassez você pode identificar esses tipos de de insights esses tipos de como eu posso dizer de indícios que você pode estar vibrando em um espírito de morte uma outra coisa quando você está quando você em algum momento da sua vida nem às vezes nem agora né às vezes nem agora você pediu pela morte de alguém ou sua própria então não se iluda não é só por você ah eu nunca pedi morte pra mim mas eu desejei a morte daquele cara quando ele fez isso comigo se você desejou tudo o que você deseja é realizado os desejos do seu coração é realizado e quando você fala do outro você entra na frequência do outro eu falei aqui em vídeo sobre frequência da outra pessoa então quando você pede morte em algum estágio da sua vida essa esse espírito de morte segue você para onde você for aí você casa não dá certo aí você desejou a morte morreu o seu primeiro casamento interessante aí você casa de novo por um tempozinho você fica bem mas de repente dá tudo errado morreu de novo o segundo casamento e às vezes tem pessoas que carregam uma energia de morte que é e acaba indo até para o campo físico mesmo eu já ouvi falar de pessoas que casam mulheres homens que casam a esposa ou o esposo morre aí ela casa de novo e o outro esposo morre e três quatro viúva de quatro matrimônios quatro relacionamentos viúvo de quatro matrimônios isso é porque em algum momento da vida dela ela desejou a morte e pode ter nem sido por verbalização por pensamento ou sentimento por quê? porque tudo isso é pedir quando você pensa você pede quando você vê você pede quando você fala você pede quando você sente você pede pedir pedir e dar se vos a pedir e dar se vos a pedir pedir tudo que você pede recebe tudo que busca encontra tudo que bate se abre tudo que frequência se alinha então analise na sua vida quais indícios de morte tem tido nas suas áreas agora você vai ver qual área qual é a área que está estancada a área que mais está estancada porque às vezes você pode até prosperar em algum momento crescer em alguma área porque prosperidade é crescimento abundante e em outras áreas não você identifica quais áreas da sua vida está presa a uma vibração de morte e agora você vai renunciar isso como eu digo aqui tudo que você faz no campo físico tem um impacto no extra físico então agora você vai fazer como eu sempre ensino aqui a quebra a quebra desse decreto de morte você vai precisar sentar-se em um ambiente num lugarzinho tranquilo onde não tem ninguém te perturbando vai fechar os seus olhos não para sair do corpo não para fazer viagem astral e não para meditar simplesmente ficar não você vai fechar os seus olhos para se conectar com a sua essência você e tenta trazer a memória momentos em que você sofreu muito em que possivelmente você pediu a morte por pensamento sentimento verbalização se você não identificar peça ao espírito santo o espírito santo é o nosso amigo ele é que está com a gente aqui então ele ele sabe da gente desde quando a gente nasceu então ele pode te lembrar então você pode orar espírito santo de Deus estou aqui nesse momento te peço ao senhor que traga memória as áreas em que eu tive trevas e joga luz nessas áreas de trevas para que eu veja o que aconteceu para que eu ressignifique e com o tempo o espírito santo vai te trazendo insights vai te trazendo momentos na sua vida em que você precisa alinhar isso e aí você antes de você se alinhar como é um espírito de morte o espírito de morte ele é muito muito agressivo você pede a cobertura do sangue de Jesus tá cobertura do sangue de Cristo porque o sangue de Cristo é o sangue que venceu a morte Jesus venceu a morte então pede a cobertura do sangue de Cristo peça ao Senhor anjos ministradores para estar a seu lado personalidades extra físicas do mundo celestial existem personalidades extra físicas do mundo das baixas vibrações que tem vários nomes segunda dimensão inferno umbral lades não importa a nomenclatura são espíritos ministradores de baixa escalão frequência não é que baixa escalão frequência só e existem anjos ministradores a bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ministros e eles são para a gente nossos eles trabalham a nosso favor aqui na terra então eles estão para nos guardar então peça anjos ministradores para que você esteja guardado com o sangue de Cristo e os anjos também para caso haja uma guerra no campo extrafísico você esteja respaldado e diga a seguinte palavra depois que você fez a oração pediu você vai dizer o seguinte todo decreto de morte que eu lancei sobre a minha vida ou sobre a vida de outras pessoas quer seja por pensamento quer seja por palavra sentimento ou ações eu agora entro no mundo das vibrações e frequências e cancelo todo esse decreto cancelou ok aí você diz lanço um novo decreto eu escolho a vida escreve aqui embaixo eu escolho a vida eu quero ver se você me acompanha até aqui eu escolho a vida e aí você diz eu escolho a vida e lanço um novo decreto tudo que era morte na minha vida agora se torna vida na minha vida vida na minha vida e você pode lembrar inclusive das áreas da sua vida que estão passando por vibrações de morte estancamento e comece a falar eu agora decreto vida para as minhas finanças vida para o meu relacionamento vida 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 em todas as áreas que você lembrar você pode decretar a vida e meu amigo como eu sempre ensino aqui no canal e tenho trazido conteúdos para você despertar desenvolver pessoalmente espiritualmente mentalmente para crescer você realmente aplicando as coisas vão se alinhando é claro que não é só uma coisa e outra eu já falei sobre o decreto contra a escassez o decreto contra a pobreza o decreto de prosperidade as afirmações poderosas a mentalização visualização o sentimento tudo isso que você vai vai aprendendo vira um processo de de alinhamento geral na sua vida então uma coisa de repente precisa da outra e você vai fazendo tudo ao ponto de você se libertar de frequências de morte na sua vida tá bom e aí me diz aqui que fichas caíram para você assistir nesse vídeo se de alguma maneira eu conseguir te ajudar eu quero pedir mais uma vez o seu like e se você quiser vir para um acompanhamento mais pessoal venha para a mentoria o despertar aqui abaixo na descrição também tem um link para você adquirir o diário da gratidão uma ferramenta física poderosa para te auxiliar na declaração de gratidão afirmação 10 coisas pelas quais você é grato todo dia te eleva a sua vibração bom eu sou o Hermano e eu te vejo num próximo vídeo olá eu me chamo Mirlene sou aqui do estado de Goiás e eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu recebi o meu diário da gratidão esse diário é uma ferramenta maravilhosa elaborada pelo Instituto Hermano essa ferramenta ela nos ajuda a praticar a gratidão a gratidão ela nos conecta com a fonte criadora que é Deus ela nos ajuda a nos conectar com os nossos sonhos nossas metas e eu quero agradecer ao Instituto Hermano por todo o conhecimento por toda a ferramenta compartilhada conosco que tem transformado vidas inclusive a minha ao Instituto Hermano fica aqui a minha gratidão por tudo obrigada eu quero agradecer eu quero agradecer